E nesse vídeo você vai aprender como importar iPhone diretamente dos Estados Unidos, pagar um valor muito baixo, economizar bastante comparado aos iPhones aqui no Brasil vendidos no LX, Mercado Livre. Então fique nesse vídeo até o final que você vai ver como é fácil e simples importar iPhone e pagar barato diretamente dos Estados Unidos. Meu nome é Mike e esse é o canal Perito da Importação. Fique nesse vídeo até o final, já se inscreve aqui no vídeo, deixe seu like aqui no vídeo também, que eu vou mostrar para você, eu vou estar abrindo a caixa de celular que eu comprei, um iPhone 6S de 64GB diretamente dos Estados Unidos. Eu comprei no site do Ebay e mandei para o redirecionamento lá dos Estados Unidos. E o redirecionador aqui, no caso eu uso a OS Closer, eles enviaram para mim. Eu vou mostrar para vocês como que eu declarei esse iPhone e como que ele chegou para mim sem taxa. Vou mostrar para vocês também na tela do computador um passo a passo do que eu fiz. Eu cheguei a gravar o envio da OS Closer, só que deu problema no vídeo e eu não consegui localizar mais esse vídeo, mas eu vou estar deixando sempre o passo a passo para você aqui nesse vídeo, para você entender e poder fazer igual, poder fazer o mesmo e estar podendo pagar muito mais barato aí no iPhone 6S. Aqui no Brasil eu procurei um iPhone 6S aí, 64GB, que fosse uma qualidade aí que não tivesse muito ruim, que tivesse bom mesmo, bateria 100%, né? Tudo 100% mesmo, sabe? Não é novo, mas também não é celular velho, tá? É um celular muito bom sem detalhe nenhum, tá? O que eu vou ensinar para vocês aqui, como vocês vão fazer para comprar celulares assim. Não é nenhuma fórmula mágica. Eu no começo não sabia importar, não sabia fazer nada. Se não fosse cursos na internet aí que eu consegui fazer, que eu consegui me profissionalizar mais, que eu atendi com esse curso aqui na descrição do vídeo, para você estar fazendo também, que é um baita de um curso, me surpreendeu bastante. Eu já sabia aí bastante coisas sobre importação, mas depois que eu fiz esse curso, assim, minha cabeça já deu uma visão muito maior do que eu podia fazer no mundo da importação. Porque lá ele dá várias dicas sobre como você ainda consegue economizar mais ainda do que você acha que está economizando, entendeu? Então, é sem dúvidas a melhor coisa que eu fiz até hoje. Então, se você quer saber quanto eu paguei no celular, né? Que aqui no Brasil um iPhone 6S 64GB é vendido aí por R$1.500, R$1.400, R$1.300. Continua no vídeo até o final, que agora eu vou ir para a tela do meu computador e você vai ver quanto que eu paguei e como você vai fazer para comprar, como que você vai fazer para declarar, qual o valor que você vai declarar desse produto para não ser taxado, que nem eu não fui taxado. Vou te mostrar também o código de rastreio dele no site dos Correios, para você ver que realmente compensa e vale a pena. E no final do vídeo eu vou fazer o unboxing, vou estar abrindo a caixa e mostrando para você, que eu não abri ainda, vou estar mostrando para você como que vem a embalagem, como que o celular veio embalado, beleza? Então, fica no vídeo até o final. Bom, pessoal, então, estamos aqui no site do eBay. E aqui no site do eBay, acabei de entrar, já apareceu aqui uma opção para estar ativando o cashback do eBay de 2% em cima da compra. Então, em todas as compras que você for fazer lá nos Estados Unidos, é interessante você usar o eBay para estar recuperando uma parte do dinheiro de volta, como se fosse um cupom de desconto. Você receberia de cashback, dinheiro de volta, é uma porcentagem de que o eBay te dá. Então, se você não tem nenhum cadastro no eBay, não sabe como funciona, vai aparecer aqui em cima para você, para você estar fazendo o seu cadastro e colocando o eBay também no seu navegador, no seu Google Chrome, se você usa ele, se usa o Macbook, qualquer outro, você pode estar colocando ali também. Então, a gente clica aqui no eBay, ele vai redirecionar. Após você fazer isso, pessoal, a gente clica aqui em Deals, que são as promoções. Caso você use o Google Chrome, você pode clicar com o lado direito da tela e traduzir para o português, caso você preferir. Então, aqui, vamos colocar, você pode escrever aqui qual iPhone você quiser, tá bom? Aqui na tela inicial, ele aparece algumas informações aqui para você, o iPhone X, então, você pode estar colocando aqui qual iPhone você quiser. No meu caso, eu comprei o iPhone 6S com 64 GB de memória. Aí, como vocês podem ver aqui, uma dica, vocês têm que procurar iPhones que estão inscritos Unlocked, tá? Unlocked significa desbloqueado. Se você achar celulares que estão inscritos outras coisas, por exemplo, que nem, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Vamos ver. Ó, Verizon, que nem esse aqui, ó. Verizon Wireless. Então, esse aqui, pessoal, é como se fosse a vivo, claro, são operadoras lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, esse aparelho aqui, muito provavelmente, ele não, certeza de não funcionar aqui no Brasil. Então, você tem que procurar sempre aparelhos que ficam inscritos Unlocked, que são celulares desbloqueados que conseguem funcionar aí aqui no Brasil com as nossas operadoras aqui. Então, vamos procurar um aqui. Ó, iPhone 6S, 64 GB aqui. Vamos ver isso. Você consegue estar vendo a reputação do vendedor? Também aqui do lado. Eu aconselho aí de 97,5 para cima, viu, pessoal? Não muito abaixo, tá? Caso o vendedor não tenha reputação também, aí eu já nem indico comprar. Você pode estar assumindo um risco. Que nem esse aparelho aqui, ele é... Tá escrito aqui, ó. É um item de condição 7 de 10. Então, ele é um iPhone 100% funcional, entendeu? Então, ele tem a nota 7 de 10. Então, pode ter alguma coisinha nele aí que não... Um risquinho, um amassadinho nele ou uma telinha um pouquinho quebrada. Então, esse aqui ele tem e pode ter esse defeito. Se você abaixar aqui, ó, o estado, item de condição. Aí, a condição do item. Aqui tá good, né? Traduzindo, é bom. Então, ele tá no meio. Ele nem é um celular excelente e nem um celular ruim. Então, você pode estar fazendo a conta desse celular aqui. Ele vai sair, em média, aí, 151 dólares e 49. Vamos ver, mais ou menos, o dólar hoje tá 4 e 1. 607 reais. Mais 6,38% do cartão de crédito que vai cobrar, caso você compre, né? No cartão, não mande ninguém comprar lá direto pra você. 646. Aí, depois, também tem mais o frete, né? Então, é um celular aí que... Olha o preço que você vai pagar referente a qualquer outro celular aqui no Brasil. Um usado desse daí aqui no Brasil vai estar, em média, de 1.200 reais. Eu já vou estar vendo aqui com você. Então, qualquer outro celular aí, se a gente entrar na OLX aqui, usado, né? Menos de, ó, 1.200, 1.500, 1.499, 1.500. Às vezes, aparece algum aqui, ó. Pode ver que a diferença já é maior. Então, pode ser até um celular aí bem, né? Com vários detalhes. Então, você pode ver que a média de preço é de 1.500, 1.250, né? Então, esse aparelho aqui, pra gente, fora o frete, ele vai estar saindo uns 646 reais. Aí, uns 60, 70 reais de frete. Mais ou menos, você vai pagar. Então, já olha a economia que você vai ter. E esse celular aqui, ele é reforma o chefe, né? Tá escrito aqui em cima. Então, ele é um celular que já foi mexido nele. Tá? Talvez, são celulares que dão problema, voltam pra conserto, aí arrumam e depois voltam pra vender de novo. Então, caso você não queira celular desse tipo, pagando esse valor, eu vou te ensinar agora a você estar comprando um celular um pouco melhor, só que também, um celular, assim, mais, um pouquinho, você vai pagar um pouquinho mais caro nele, tá? Só que a condição dele vai ser bem melhor. Então, vamos voltar no ebay. Na parte inicial, sem clicar naquela parte de deals, você digita iPhone 6 64GB. Aqui, nessa parte, você vai abaixar no lado esquerdo aqui, você vai clicar em unlock, né? Que são desbloqueados. Aí, você vai filtrando, é conforme você quer. Agora, eu quero 64GB. E vai clicando. Aqui, você pode escolher a cor que você quer. Eu vou deixar assim mesmo. 6S ou 6S Plus. Eu quero só o 6S. Aqui. Eu posso ter algumas coisas aqui, eu não vou mexer, aqui também não. Então, eu selecionei algumas coisas aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó, aqui. Tem uma localização, somente nos Estados Unidos, no Norte da América. Então, eu quero somente nos Estados Unidos. Então, vamos ver se está tudo certinho. Tem mais alguma coisa para estar... Ó, aqui. A condição, pessoal. Isso aqui é muito importante. Novo. Você pode estar comprando celular novo. Coisa que eu não indico, porque esse novo você vai pagar já muito mais caro do que nos outros. Por exemplo, o que eu mais indico, que foi o que eu comprei, foi esse Open Box. Open Box, o que significa? Caixa aberta. Nada mais que isso. O vendedor chegou a abrir a caixa, e por ele não ser mais o produto lacrado, com a caixa fechada, né, talvez até chegou a ligar, para mostrar alguma coisa, ele não vai conseguir vender para o preço de um novo. Então, vai ser o preço de Open Box. Então, a gente vai colocar Open Box. Aqui nessa parte de Open Box, já achamos alguns aqui. Aqui ele fica escrito também, Open Box. Vamos entrar já nesse primeiro aqui. Aqui, pessoal, conseguimos ver aqui que esse vendedor aqui tem um feedback muito bom, positivo, né? E conseguimos, vamos ver aqui, abaixar mais, tendo mais informações dos aparelhos. Então, aparentemente, por ser Open Box, é um aparelho muito bom, tá? É um aparelho bom mesmo, mas você tem que, por exemplo, eu, particularmente, eu gosto de avaliar o vendedor. Eu posso estar clicando aqui e estar avaliando o vendedor mesmo, e vendo se realmente ele tem muitas avaliações boas, o que as pessoas dizem. Lembrando que você pode traduzir também para o português, assim, se você usou o Google Chrome. Então, isso é bem legal também. E ele é desbloqueado, ó, um box, né, que a gente já tinha separado lá. Por mais que está verizom aqui também, mas ele é desbloqueado, tá? Então, você pode ficar tranquilo. Então, ó, 64 GB, vamos colocar a cor aqui, vamos colocar o Gold, 177 dólares e 88 centos. Então, esse valor aí, ó, 177 e 88 vezes, vamos colocar um valor alto já, pessoal, que o dólar esteja, só para você ver que como vale a pena, 4,10, 729, mais 6,38% que você vai pagar de IOF, no cartão de crédito, vai sair 775 reais. Aí, mais uns 80 reais de frete que você pague, de 60 a 80, você vai pagar 855 reais em um celular 64 GB, open box, novo, pessoal. Foi esse tipo de aparelho que eu comprei para mim. Aí, depois, você pode estar fazendo, criando sua conta aqui no eBay. Lembrando que o seu endereço daqui do eBay tem que ser o seu endereço do redirecionador, tá? Algumas pessoas enviam do eBay direto para o Brasil, tá? Aí, tem alguns aqui, vendedores que cobram aí 13, 14 dólares para fazer isso. eu não acho que compense porque você não conhece o vendedor, você não sabe qual embalagem ele vai usar, aí o celular chega aqui com problemas. Então, eu não aconselho que você faça isso porque você pode estar mandando para o redirecionador, que é o West Closer. O West Closer vai avaliar, vai tirar foto para você, vai te mostrar como funciona ou como que está funcionando. Caso você queira, eles até ligam o celular para você, você paga aí uma taxa de 1 ou 2 dólares eles fazem testes no celular para você para você ver que realmente está bom. Entendeu? Então, senão você pode estar devolvendo esse celular para o vendedor e o eBay te devolve o dinheiro também. Então, é muito mais prático do que você enviar direto para o Brasil e querer economizar aí uns 20, 30 reais no frete. E outra também, enviando direto do eBay, o frete demora mais. O West Closer, o meu demorou 13 dias corridos, eu já vou mostrar para vocês aí o meu rastreio direto dos correios para vocês verem que realmente vale a pena. Então, foi esse tipo de celular que eu comprei aqui, paguei 800 reais no meu aparelho, porque o dólar estava um pouquinho mais caro, ficou 800 reais para mim. Então, procurei sempre desbloqueado e open box, caso você queira novo. Caso você queira um pouquinho, paga um pouco mais barato aí, no celular que já foi entre aspas mexido, então você pode estar comprando aquele reformisher e você vai pagar um pouco mais barato ainda. Então, após ser enviado, eu comprei, fiz a compra, terminei a minha compra aqui no eBay, enviei para a West Closer, depois lá na West Closer eu vou mostrar para vocês aqui como eu enviei. Eu declarei ele como cell phone parts, que significa partes de celular. então a foto, quando ele chegou lá a West Closer me mandou, tirou essa foto aqui para mim, pesou ele, deixou lá disponível em estoque para mim, declarei cell phone parts e o valor que eu declarei foi 23 dólares e 45. Aí, as questões de serviços extras, eu só pedi para ele tirar os anúncios extras, tirar da caixa original caso eu tivesse e o restante eu deixei tudo não. paguei aqui como vocês podem ver 15 dólares de frete e 3 dólares de serviço. Paguei no boleto e aqui tem o código de rastreio para mim. Então, aqui nessa outra parte eles enviaram o código de rastreio e como vocês podem ver aqui é o mesmo código, esse código aqui é o mesmo desse daqui que foi enviado que fica na parte envios esse aqui, tá bom? E aqui vocês podem ver que foi postado no dia 1 de 5 nos Estados Unidos e eu recebi aqui em Sorocaba no dia 13 de 5. então compensa muito pessoal, tanto se vocês forem revender ou se vocês forem tanto para uso próprio também, querer pagar mais barato, fala assim, ah, vou importar dos Estados Unidos e vai demorar aí 30, 40 dias para chegar. Pessoal, tira isso da sua cabeça, pode acontecer alguns atrasos sim, é normal, pode, mas você quer, vai economizar, você prefere pagar um celular aqui na LX impecável. Eu vou mostrar agora no unboxing que eu vou fazer para vocês como o celular que eu importei lá do eBay ele veio para mim, é impecável pessoal, não tem nada, nenhum risquinho, nenhum detalhe. Então vocês podem ficar tranquilos, em vez de pagar R$ 1.500 aqui, comprem aqui no eBay e pague aí R$ 800 e pouquinho, R$ 850 no celular e economiza R$ 600 ou R$ 700, entendeu? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like aí que é muito importante para mim saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá? Então, vamos lá que eu vou agora fazer o unboxing da caixa para vocês. Então pessoal, como prometido, vou estar abrindo aqui para vocês a encomenda que chegou para mim do iPhone, iPhone 6S 64 GB. Não sei se vai focar para vocês, mas aqui tem tem um endereço aqui de onde veio, lá da OS Closer e vamos ver o aparelho. está muito bem embalado, pessoal. carregadorzinho, cabo USB do carregador, a fonte do carregador, aqui tem vários isopor para manter a caixa bem protegida e aqui ainda vem o saquinho. Saquinho não, olha o tamanho. Com plástico bolha por dentro. Olha, todo o celular vem com um plástico protegendo a parte da frente e a parte de trás. é perfeito pessoal, tem nenhum detalhe, nenhum mesmo, tanto na parte da frente quanto na parte de trás. Vocês podem ver como está, a parte de trás também, está perfeito mesmo. Olha, show de bola. gostei, até para revender, esse daqui eu comprei para uso da minha esposa, que ela estava precisando de um celular agora, mas até para revender, isso daqui é uma ótima opção, para estar revendendo por R$ 1.400, R$ 1.500 e está ganhando um bom dinheiro. Então pessoal, é isso. não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe um like aqui nesse vídeo para estar postando mais conteúdos para vocês, para eu entender que esse tipo de conteúdo é o que vocês querem receber aqui no canal também. Então, se você tiver alguma dúvida sobre como importar alguns outros produtos, deixe aqui nos comentários também, que eu vou estar respondendo vocês, vou estar fazendo outros vídeos. É isso, até mais e valeu!